Um dos movimentos que eu odeio na imprensa como um todo, e eu sei que eu sou imprensa, é tratar melhor ou pior é de jogador, melhor ou pior é de time, como se fosse um fator que não tivesse nada a ver com a parte tática. A parte tática não é tão difundida. O torcedor não necessariamente precisa saber como o time saca a bola, como o time ataca, como o time defende. Mas a gente, imprensa, jornalistas, a gente tem a obrigação de explicar pra vocês por que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Então, assim, a questão do Canóbio, que muita gente fala, ah, o Canóbio se adaptou melhor. A adaptação faz diferença? Faz. Mas eu acho que, primeiro, é uma resposta simples, e não é o grande motivo do fato do Canóbio estar jogando o que está jogando, do fato do Canóbio ser o jogador que vem sendo um diferencial pro Atlético como um todo. E eu tô aqui pra tentar explicar numa primeira parte o porquê o Canóbio tá cada vez melhor e porquê eu acho que ele pode nos ajudar muito nesse jogo contra o Goiás, numa segunda parte. Lembra do momento merchan que a gente vai ter. E falando taticamente, como o Atlético atacava em 2022? Onde a gente teve, talvez, o pior momento do Canóbio, onde era um cara que ajudava muito pouco. Era um, quatro, dois, três, um, que basicamente você tinha os pontas bem abertos, você tinha laterais ajudando ali na saída de bola e tal. Não era uma distribuição tão posicional, sabe? Era uma distribuição, mas, cara, cada jogador ocupa aqui, não era algo tão organizado. Quando o Torres chegou, deu até uma melhorada, mas era algo mais... Onde o jogador tá ali num momento inicial, ele vai tá na fase ofensiva. Então o Canóbio era um cara que ficava muito aberto pelo lado direito. O Canóbio era um cara que era esse ponta pela direita, mais ou menos o posicionamento que ele vinha jogando lá no Penharol. Só que no Penharol ele jogava num cenário mais dominante, só que no Penharol ele tinha mais gente interagindo ali num campo ofensivo, era um time que ficava mais com a bola. E eu acho que esse é um ponto que faz diferença pro momento que o Canóbio vive também. O Atlético do Wesley Carvalho é um Atlético que fica mais com a bola, é um Atlético que tem mais mecanismos ofensivos pra potencializar os jogadores de frente. Se você me perguntar em 2022 quem era o grande cara do Atlético, do meio pra frente, eu ia falar Fernandinho Ternes e Vitor Roque por causa das individualidades. Mas tinham vários e vários e vários e vários ali sendo mal aproveitados, e o Canóbio era um deles. E o Canóbio claramente era um deles. Então era um sentimento assim de beleza, o Canóbio tá ali na ponta direita, mas o modelo de jogo não favorece ele. Em 2023, a gente teve uma extensão do Turra, do trabalho do Filipão. O Canóbio acho que já dá algum sinal de melhora, porque como eu falei, existe a questão da adaptação. O Canóbio jogou com lesão na temporada passada. Então assim, a gente já via um Canóbio melhor. Mas eu acho que é com Wesley que a gente vê a melhor versão do Canóbio. Que é um cara que se encontrou muito bem ali pelo lado esquerdo. É importante a gente dizer. Antes era um Canóbio pelo lado direito, agora é um Canóbio pelo lado esquerdo. E um primeiro momento, onde ele se encaixou muito bem, que foi revezando com o Christian, de fora pra dentro, de dentro pra fora, eu acho que fez o Canóbio se tornar um jogador mais versátil. E detalhe, um jogador mais perto do gol. Porque na ponta, ele fica muito longe. Quando ele fica a todo momento revezando, de fora pra dentro, dentro pra fora, sendo um meia, um segundo atacante, ou um ponta, ou um ala, né? Um cara que joga bem na amplitude mesmo. O que que isso acaba gerando? Proximidade do gol. E, assim, eu acho que eu até refutei essa ideia em outros momentos e eu peço desculpas, porque eu errei. Eu não tenho problema nenhum de admitir isso. A proximidade do gol faz o Canóbio se tornar um jogador melhor. A proximidade do gol faz o Canóbio se tornar um jogador mais participativo. Primeiro, porque tá perto do gol. Então, assim, uma jogada simples perto do gol pode acabar resultando num lance mais perigoso. Segundo, quando você tá perto do gol, você não precisa dar 30 toques na bola como quando você joga pelo lado. Porque quando você joga mais distante do gol, você precisa conduzir mais a bola, você precisa encarar mais pressão. Então, o Canóbio, ele precisa de menos pra participar. Precisa de menos pra entregar. O gol que o Canóbio faz contra o Cuiabá, se ele fosse o ponta-direita lá, ele nunca estaria dentro da área pra cabecear a bola. E isso mostra mais uma boa qualidade do Canóbio. O Canóbio acompanha muito bem as jogadas. O Canóbio tá sempre muito próximo das jogadas. E eu acho que isso traz a sorte pra ele. Porque, por exemplo, o gol mais importante da temporada pra mim até agora é o gol do Canóbio no Atletivo. Se não é o Canóbio acompanhando a jogada do Eric até o fim, ele não faria aquele gol. Então, assim, é uma questão de ser um jogador que não desiste nunca. E eu acho isso foda. Mas, assim, acho que o jogo mais perto do gol, ele é mais congestionado, ele é de mais pressão, então ele obriga você a ser mais rápido, mais ágil. E o Canóbio, ele vem mostrando alguns sinais de melhora nesse aspecto. De ser mais rápido, mais ágil, pra finalizar. Ser mais rápido, mais ágil, pra dar uma assistência. Sabe? Como eu falei, o gol contra o Cuiabá, se ele estivesse mais distante, ele não faria. A participação, por exemplo, do gol contra o Bolívar, é ele, mas por uma faixa central também. Sabe? A participação do segundo gol contra o Cuiabá, ele mais numa faixa central. E acho que esse é um detalhe muito importante. Por isso que eu venho aqui destacar o Canóbio nesse momento. É um Canóbio que atua em mais zonas. É um Canóbio que atua mais perto do gol. É um Canóbio que atua mais numa faixa central. E além disso tudo, é um Canóbio que vem participando mais de gols. E se a gente fala de participação direta, já é a melhor temporada da vida do Canóbio junto a 2021, enquanto ele tava no Penharol. Mas assim, tem pênalti sofrido, tem persistência, tem um monte de situação. Por exemplo, contra o Cruzeiro, o Canóbio mete uma enfiada maravilhosa pro Madison tocar pro Pablo fazer o gol. Não conta exatamente como uma participação em gol, mas se não fosse o Canóbio ali, o gol não sairia. Mais uma jogada na faixa central. Então assim, acho que tem uma explicação tática pra essa melhora do Canóbio como um tudo, sabe? E eu venho curtindo muito. Acho que não tem como não curtir, né? No momento onde o Atlético precisa, no momento onde a gente vê o Rock caindo, querendo ou não ter a saída do Teranjo, você tem esse crescimento do Canóbio. E estatísticas tão importantes. Gol, assistência, como um tudo. Aqui eu trouxe uma ode, porque nesse momento que o Canóbio vive, eu não consigo aceitar derrota do Atlético, não. É o momento do Atlético decolar no campeonato. Rapaziada, eu já falei isso pra vocês. Os 10 primeiros jogos do turno do Atlético são mais difíceis. Se a gente consegue decolar nesse momento, nos 10 últimos é aquela arrancada final pra gente conseguir o objetivo. Então, eu fui lá na KTO, botei meu dinheirinho nesse aqui. Empate ao Atlético, pontuar se manter ali perto da principal zona do campeonato, G6, G4, tudo mais, ou vitória do Atlético. Então, de 3 resultados possíveis, você tem 2 na sua mão. 2. 2 resultados na sua mão. Então, assim, 66% de chance de você bater, além do Atlético ser melhor que o Goiás. Então, assim, eu vou sugerir essa ode pra vocês. E o Canóbio vai estar em campo também, que hoje é um motivo pra gente ficar confiante. Já foi um motivo pra gente ficar puto. Mas hoje é um motivo pra gente ficar confiante. Lembra de entrar na KTO, usar o código 3 pontos e ganhar 20% de bônus, beleza? E agora, terminando, falar sobre o Canóbio, especificamente nesse jogo. O Goiás tem um desfalque na zaga, né? O melhor zagueiro do Goiás no campeonato, ele não vai jogar. Aqui é o Lucas Halter, pertence ao Atlético. Deve entrar outro jogador ex-atlético, que é o Edu. Segundo o GE de Goiás, eu ainda não entendi se o Edu é nosso ou não é mais nosso. Mas, de qualquer maneira, deve entrar o Edu. E é um Goiás, cara, que, como eu falei, é um jogo muito caótico, é um jogo muito frenético quando o Goiás joga. E eu acho que isso combina muito com o Canóbio, né? O Canóbio, ele é um cara que dá pra dizer que foge do óbvio. O Canóbio é um cara que dá pra dizer que a todo momento tá competindo, tá insistindo. Então, assim, eu acho que o Canóbio, ele tem capacidade de entrar muito no jogo que o Goiás quer. E eu acho isso positivo, sabe? A gente vai ter jogadores mais técnicos, a gente vai ter jogadores mais posicionais ali como um todo, e a gente vai ter um caos que é o Canóbio. Porque, cara, eu não sei se tem jogador no mundo parecido com o Canóbio, velho. Extremamente importante, estaticamente, extremamente importante na arte de competir, vem ajudando, produzindo gols como um todo. Mas é aquela loucura que erra, 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 aí de repente vem um acerto. Só que os erros do Canóbio, eles são desmotivantes, sabe? A gente olha o que o Canóbio faz e a gente fala, caralho, cara, que cara merda. Que cara horroroso. Mas no final das contas, ele vai lá, acerta, e a gente fala, caralho, que bom que existe o Canóbio. Então, assim, é difícil. O Canóbio, ele gera uma bipolaridade na gente, eu, de verdade, eu vejo o jogo em muitos lugares do mundo, assim. E eu não lembro de nada parecido com o Canóbio, cara. Eu tô vendo aqui até que tabela não tem. Ele é o único. Então, assim, esse caos que o Canóbio, ele gera, no final das contas, é importante. O que mais me lembra o Canóbio, no final das contas, é o Rony, tá? Não vou mentir, não. O Rony também é esse jeito. Erra, 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 de repente acerta e o time ganha. E eu não acho isso um ruim, não. Se o cara continuar tentando, se o cara continuar buscando levar o Atlético às vitórias, puta, é maravilha. Espero que continue mesmo. É o que eu mais torço pro menino Canóbio. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu pela moral, rapaz.